Dois de menor, trepados, estavam dando um rolé num carro roubado de boa lá em Cariacica Os moleque na nave De nave, queimando asfalto Eu tô de Porsche Cayenne com som alto De nave, o bom de voa Velozes e furiosos é vida louca E o povo de nave? Aí o que que aconteceu? O povo da região, viu os malucos no caramba, bateram o fio pra polícia Chega a polícia e começa um corre doido Um corre que rolou até a Viana Depois de 20 minutos de correria, os de menor tomar o crel